Depois de percorrer o norte do país, concretamente nas províncias do Bengo, Kwanza Norte, Luís Malange e Cabinda, o candidato único à presidência na Federação Anglana de Handball, José do Amaral e Silva Júnior Maninho, rumou ao centro-sul do país esta segunda-feira. Kwanza Sul foi à primeira paragem, tendo seguido à província do Bié. Para esta terça-feira, a caça ao voto foi no Planalto Central e depois, logo mais, será recebido em Benguela, onde a expectativa é enorme. Segundo o presidente da Associação Local, Esmeraldo Chipeio, Janine. Agradecer ao candidato da presidência da Federação Anglana de Handball, porque é a segunda vez que ele encerra a sua campanha em Benguela. Nós, enquanto associação, feito uma solicitação da organização da campanha, da comissão da campanha do presidente, criamos sim algumas condições de suborientação e que tudo está a ocorrer como a Sinha Organização pretende fazer. É uma atividade que terá início amanhã às 17h30 e nós, enquanto filiados, neste caso, da Federação, lá estaremos para que realmente apoiemos o candidato, independentemente de ser único, mesmo que assim houvesse um, ele seria sempre o mais forte candidato ao cadeirão. Então, vamos ouvir o que o presidente tem de inovação em relação ao ciclo passado, que realmente foi coroado de êxito. O encerramento da campanha terá lugar no restaurante Escondidinho, cujo responsável, Jorge Gabriel, dá garantia de prontidão organizativa. Olha, antes de mais, queria desejar toda a sorte e toda a força do mundo ao Maninho. Porque, para além da sua capacidade como desportista, como dirigente, tem uma puxância como homem que merece ser apoiado e louvado. Portanto, muita força ao Maninho e que ele vença e que tenha todo o sucesso a dobrar no novo mandato. Está tudo a correr bem, embora com um número muito reduzido, porque eu queria que estivéssemos aqui 100 ou 200 pessoas, mas só podemos estar aqui 50, 60. Mas com um bocadinho, com um pouco, vamos fazer uma noite para marcar e incentivar o Maninho ao novo mandato. Tal como foi no ciclo anterior, José Joaquim do Amaral e Silva Júnior Maninho encerra a campanha eleitoral na cidade, mãe das cidades. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.